Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês novamente é o Hooligans trazendo o primeiro vídeo de Smite aqui. Faz muito tempo que eu tava querendo gravar Smite e arrumar um jeito de colocar minha facecam, mas agora eu consegui. Graças a placa de captura eu consigo gravar pelo menos uma hora e quarenta de gameplay. E agora dá pra gravar League of Legends, Smite, esse tipo de jogo que demanda mais tempo, tranquilo? Como sempre eu estou aqui com a Mimi. Mimi, dá um salve pra galera. E aí negada, uh! Ela tá sentada bem no meu colo aqui, bem na parte que fica o meu mouse, velho. Não dá pra mostrar, senão eu vou desconfigurar a câmera ali. Mas aí quando eu mexo o mouse, sabe como é que é gato, né? Os caras ficam... Vamos jogar uma parte... Smite vocês sabem como é que funciona, né? É tipo um LoL, mas como eu não gosto muito... Não é que eu não gosto, é que eu não sei jogar. Vamos ser bem sinceros. Eu vou jogar o módulo de Arena, porque Arena é muito divertido. 5x5 no quebra-pau ali e é foda. Beleza? Hoje vai ser um dia de gravação, final de semana, o dia que eu tenho mais tempo. Eu vou procurar gravar muita coisa pra vocês. Principalmente o que o pessoal me pediu no Twitter, que é GTA V, o CSGO... O CSGO eu tô com um time aí que os caras gostam de jogar pra caramba. E aí a gente vai fazer uma zoadinha no CS. Eu tô com vontade de gravar Overwatch também, faz tempo que eu não jogo de Hanzo. Mas eu vou gravar com outro personagem se pá. Enquanto isso, vamos aqui de Smite, esperando carregar a areninha. E vamos que vamos. Eu vou jogar de Anubis. Porque deu... A sua Anubis é só CC. É só fedor. É bom que eu consigo travar os caras. Ninguém corre pra cima dele, que ele tem um dano violento. Eu gosto muito da arte do Smite, porque ela é bem feita. Em game é mais bonita ainda. Tá dando umas travadas, uns lag. Confirmei meu Anubeira. Tem muita skin também, tem muita coisa pra fazer nesse jogo. É um dos jogos que... Tá bastante presente em campeonatos. Pessoal que joga, cê é louco. 5x5 com Tower, cê é doido. Mas vamos na nossa areninha aqui, que é pra começar, né? Pra começar a gente tem que brincar bastante, tem que ser divertido. O cara do Cupido. O Cupido mata demais também. Tchê. Eu queria jogar com o Lucão isso aqui, mas o Lucão não baixou ainda. O Brenoso tá enrolando. Esses caras da Guild Decoders é foda, viu? Aí. Que isso? O cara pegou o Cronos. O cara tem um milhão de skin do Cronos, meu Deus! Meu Deus! Nosso time tá bem forte. Só não temos um tanque pra aguentar a porrada. Os cara tem o... Esse caboclo aqui, como é que chama? Com bacal... Com bacá... Com bacana... Com bacana... Só que o nosso time tá muito dando, então... Bobiou dançou. Eles tem um Zeus também. A ult do Zeus em área é... Troll, mano. Troll. Deu lag mental aqui. Ai, ai. Como é ruim acordar cedo o dia de sábado ou de manhã. Fala aí. Fui no inglês. Voltei do inglês. Aí encontrei a casa sozinha. Casa sozinha o quê? Sinônimo de gravação do HulliPlay Games. Não que eu não grave quando a minha mãe está aqui, mas... É mais gostoso. Você pode falar mais alto. Você pode falar mais borrachas. Por falar em falar bobeira, velho... Vocês estão ligados às novas políticas do YouTube, né? Ele atualizou as políticas de... De... Merchandising dele lá. Ou seja... Agora todos os canais que falam palavrão. Que tem conteúdo de sexo. Essas coisas assim. Tá todo mundo fodido. Porque agora não pode. E ele tá sujeito a dar banimento em... Em canais que persistirem na tentativa de monetização desses vídeos. Ou seja, tá uma merda. Eu acho que o nosso canal não vai ser afetado não. Porque eu falo palavrão sim, mas não falo tanto palavrão. E... Começa a partida. Se pá, eu acho que eu deixei para os itens comprar sozinho também. Agora eu não lembro. Eu não olhei essa opção lá. Mas se comprar sozinho também tá de boa. É bom. Eu gosto de fazer o cajado lá de... De tot? Eu não lembro como é que chama o item. Só para esclarecer faz muito tempo que eu não jogo isso aqui também. Então... Vamos apertar um i aqui. Deixa eu ver o nome do item. Esse aqui é bom. Que dá... Penetração. Penetração é fera. Ué, cadê aquele cajado? Não tem mais? Que loucura, jovem. Era para ter. Era para ter. Vamos lá, time! Vamos que vamos! Ah, o sistema da arena é bem isso aqui. É bem uma arena. Para quem nunca ouviu falar de smite na vida. É... Fica parecendo aquela merda ali do programa que eu uso para melhorar o desempenho do meu PC. Não levem em consideração aquelas camerazinhas. É do Razer Cortex. Ter PC véio é isso mesmo, meus amigos. Os caras estão... Os caras estão... Os caras estão pingando aqui. Olha, eu apertei skill errada já. Dá para vir esse? Dá para vir? Feada, putz! Aí você grila o pé do frango, hein? Aquele buff ali dá mana para a galera. Buff de mana vocês já viram, né? É ziggs. Ziggs, ziggs, ziggs. Ziggs, ziggs, ziggs. Eita, tomando porrada. Olha o Zeus, olha o Zeus na perseguição. Ah, merda, me mataram antes. Essa ult do Anubis é muito forte porque... Se você acertar o cara e o cara não ficar andando, você vai destruir a nádega dele, mano. Você vai destruir. Não esperava morrer tão rápido, mas... É sinônimo de que a gente já está sendo visado no game. Já compramos mais um itemzinho ali. O começo do item, na verdade. O Anubis é muito bom porque é isso aqui, ó. Para farmar... Brrr! Cola em mim, goldinho. Ah lá, já saiu um aliado. Cara, é muito foda. Porque no smite, quando os caras entram para jogar arena, eles entram para trollar, mano. Mas eu acho que se pá, dá para ganhar com isso aqui só. Eu só tenho que acertar as paradas. Tá de boa. Protegeram o nosso amigo ali. A gente está só com quatro. Um ficou lá na base. Ah, que merda. Sai daqui. Não vai me puxar, não. Dez segundos eu tenho ult. Dez segundos dá para fazer alguma coisa. Estãozinho chato, hein, mano. Que isso? Olha o Zeus. Olha o Zeus vindo louco. É só a galera jogar de boa que dá tranquilo para ganhar, hein. Morre não, time. Por causa da gente estar com uma menos, não pode dar engage. Dar engage. É sinônimo de morte. Boa, time. A noobs é só isso. É prender ou matou, tá ligado? Opa, voltou? Não, não voltou. Cupido tá away. Boa, Loki. Boa, Loki. Ah, não ficou no range a skill. Que bosta. É, morri. Fudeu, fudeu. Fudeu. Me protege. Linda, time. Muito beautiful. Os itens estão comprando sozinhos. Eu esqueci de desmarcar. Na próxima partida que a gente jogar, a gente bota para poder comprar para a gente mesmo fazer nossa build estranha. O Fenrir está louco para usar ult dele e pular na galera aqui. Olha lá. Tá vendo? Ele puxa, ele pula e cata um. Mano, não estou acertando nada. Tem que tomar cuidado. Tem que recuar, time. Boa, Loki. O Loki está jogando horrores. Vou dar um protect para ele ali, mas ele está de boa. De bra... De braze. Olha os caras fazendo a jungle aqui. Não pode deixar. Se eu acertar o prender nesses eus, está morto, hein. Ah, ele deu imune na minha ult, velho. Ô, Mimi, ajuda aí, Mimi. Não acredito que eu gastei ult à toa. Estamos ganhando 395 a 393. Quem zerar o placar primeiro ali é o perdedor. Ô, Loki, você está jogando horrores, velho. O Kronos também está mandando benzaço. Aí, mano. Matamos o nosso primeiro champs aqui. É nóis, Loki. Protegiu o Loki aqui. Like a boss. É nóis, maluco. É nóis. Vamos mandar. É nóis, Mimi. Fala para ele. É nóis. É nóis. Estou de saúde. De saúde. De saúde. Ficar puto com a Hungria. Tem que tomar cuidado com o stun desse cara. O que foi, Mimi? Olha o dano que eu já estou dando nos caras. Nossa, linda ult. Linda, linda, linda. Mimi, não sai. Mimi largou de mim. Foi para a cama. O que foi, meu amor? Desculpa aí, Zeus. A Mimi injuriou de eu ficar falando. Tadinha, velho. Foi lá para a cama. Ó, ó, ó. Vindo louco em mim, ó. Ai, meu Deus. Devia ter ido para a base. Nossa, agora está começando a fechar o cajadinho de penetração magics ali, hein. Esse item vai ser ziga, ziga, ziga. Gastei a ult sozinho de novo. Farmei. É, loco. Os caras já estão danudos, fera. Não pode brincar, não. O ruim é que o nosso time está com menos um e ainda estamos com... Sem tanque, né? Como que manda um rir? Retreat! V... É... C... V... C. Ah, errou, mané. Errei também, errei. Errei. Tô vendo esse dano mágico, então. Tá achando que é God? Oh, o cara só não morreu porque ele deu imune, hein. Nossa, os cronos estão dando um dano dos capirotos também. Isso aí, cronos! Errei tudo, tô sem mana. Vamo B, B, B. V, C, C. Be careful! Esse cara que tá segurando uma bomba gigante aí, se ele conseguir chegar no coisa, ele reduz muito o ponto. Se ele chegar na base do inimigo, ele reduz muito o ponto dos caras. E a recíproca é verdadeira, se ele chegar na nossa base. Nossa, me fudi, me fudi muito. Sai de mim, Fenrir! Os caras tão coladinhos aí, é tenso. A minha missão é não deixar esses meninos chegar. Tamo ganhando. Acredito que eu errei. Nossa, o Zeus tá fazendo um regaço. Cuidado aí, time! Agora é a hora, hein. Esse skill da Freya que bota a galera pra cima é foda. Morri. Muito avançado. Segui a vibe dos caras, ferrou. V, R, 3. Retreat! Mano, o Cronos bate demais, velho. Acho que eu vou comprar ele. Vai, 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 vai. Os caras chegaram na proteção ali. Cheguei na proteção aqui também, mas os caras tinham tudo vazado, então... Tem alguém me chamando, não sei na onde. Espero que seja na Steam, porque eu tô louco pra jogar um CS. Tô com medo desse tanque aqui, mano. Ele é chato. Corre, negão! Vai dentro da base, então? Que skill chata, velho. Pô, esse item que dá imune é muito raivoso, cara. Antes não tinha isso. Boa, Cronos! Nunca duvidei! Tá rolando uma troca franca aqui. Boa, Loki. Isso é o bichão mesmo. E esse imune aí? Só vai, Loki. Ih, fodeu, hein. Errei o stun. Ah, é perto errada. É VCC. A ult do Zeus se pegou, ela fica batendo duas horas depois. É froda. Queria pegar um buff ali de mana. Nossa. Ele errou tudo e eu errei também. Caraca, esse cara só tem stun, velho. Para de me focar, viado. Para de me focar, viado. Vai se foder. Vai se foder. Mané. Olha o double kill. Ah! O cupido voltou! O cupido voltou! Voltou só para pegar a vitória. Tch, tch, tch. Ah, agora já era mesmo, fera. Deixa eu ver os itens dele. Ele fez uma bota, uns itens de dano AD ali. Fih, se vocês não estavam ganhando com 5x4, imagina na copa. Fica de boa, hein, mano. Fica de boa aí. O Loki cuida dos Zeus. Fácil, 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 fácil. Só morre. Só morre. Porque você foi pega pelo Anubis. Mano, GG. GG. Uh! Bimi, ganhamos! É nóis! 5x4. Galera, muito da hora. É muito divertido jogar isso aqui. Eu vou aprender a jogar no modo de torre. Porque aí tem que saber que herói que vai na jungle. Eu tenho uma noção, porque eu já joguei isso aqui muito tempo atrás. Agora que eu estou meio parado, mas... Vocês não têm noção. É muito jogo para jogar. Então eu não consigo ser bom em nada, velho. Eu consigo jogar. Mas ser bom é diferente. Não se esqueça de dar um like. Se você gostou. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, que eu sempre esqueço de pedir em vídeo. Tá ligado quando você vai se inscrever? Aí tem o íconezinho lá de inscrever. Do lado tem uma engrenagenzinha. Eu vou colocar nesse vídeo onde que fica. Vocês cliquem e ativam a notificação lá. Porque o YouTube está cheio das tretas. E pelo que eu estou sabendo, nem 20% das pessoas que são meus inscritos, eles recebem notificação ou recomendação dos meus vídeos. Então se você quiser assistir, quiser receber notificação, não se esquece de ir lá e ativar o sininho. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Hooligans vazando. Aquele abraço.